Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim. Há pouco mais de um mês foram eleitos novos governantes do Brasil, com o presidente Dilma Rousseff e governador do estado José Ivo Sartori. E é sobre os planejamentos para esse próximo mandato que nós vamos falar hoje nesse programa. Nesse primeiro bloco eu converso com o presidente do PT aqui de Montenegro, Marcelo Azevedo. Marcelo, obrigada mais uma vez aqui no programa, falando dessa questão do partido, desses planos de governo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, como primeira pergunta, então, na última vez que a gente conversou, se falava da expectativa quanto ao segundo turno, tanto aqui no governo do estado como na presidência do Brasil. Se confirmou como presidente Dilma Rousseff reeleita, Tarso Genro não conseguiu, não foi reeleito, mas como é que fica essa expectativa, como é que é? Se confirmou, era esperado, como é que está a situação? Bem, primeiramente, boa noite aos telespectadores da TV. Enfim, é importante que nós digamos que o processo eleitoral que se deu no estado do Rio Grande do Sul, ele evidentemente sofreu impactos do processo que ocorreu em escala nacional. Por um lado, nós tínhamos, até bem antes do início do primeiro turno, um cenário eleitoral que ele, literalmente, ele estava, digamos, sacramentado, porque nós tínhamos uma vasta margem de preferência do eleitorado no que diz respeito à candidatura da nossa presidenta Dilma, comparada com as demais candidaturas que estavam postas. No transcorrer do processo eleitoral, no primeiro turno, nós tivemos ali o falecimento do Eduardo Campos, candidato do PSB, e evidentemente que isso trouxe uma reconfiguração por conta, digamos, da sensibilização que se criou, muito por conta desse episódio. O eleitorado, de um modo geral, ele acabou ficando bastante afeita esse episódio, e evidentemente que houve uma mudança do cenário estatístico eleitoral, tendo então, na substituição, dentro da legenda do PSB, surgido o nome da Marina Silva, houve então uma mudança muito drástica dos números, da preferência de voto, e volta a dizer, o eleitorado ainda muito tocado, muito sensibilizado com o falecimento desse grande líder, que foi o Eduardo Campos, que inclusive sempre fez parte e ajudou a construir esse ciclo de 12 anos de governos democráticos populares, que hoje tem à frente a presidenta Dilma. No estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos um cenário que também, ele estava, de uma certa forma, digamos assim, desenhado, se a gente fosse imaginar o que seria a preferência do eleitorado gaúcho, digamos, tanto no primeiro turno e, posteriormente, o que poderia se transformar o processo aqui no segundo turno. Então, isso trouxe, esse processo do falecimento do Eduardo Campos, trouxe, evidentemente, um reflexo para a eleição aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque a gente percebeu que também houve uma reconfiguração da preferência do voto, e é evidente que nós tivemos uma surpresa bastante acentuada, que foi o fenômeno de uma terceira candidatura que correu por fora, que foi a candidatura do José Ivo Sartori, enfim, que ficou à frente da candidatura do nosso companheiro Tarso no primeiro turno, inclusive, digamos assim, causando surpresa de vários analistas políticos e, enfim, da comunidade de um modo geral. É verdade, assim, que parte da nossa expectativa se cumpriu, eu te diria que a nossa estratégia maior, que era a eleição ou a reeleição da presidenta Dilma, ela se concretizou, é verdade que num ambiente bastante hostil de polarização e de disputa, com a candidatura representada pela figura do então candidato senador Aécio Neves, pelo PSDB, e no estado do Rio Grande do Sul, por conta de uma série de variáveis, tivemos muitas dificuldades de politizar o debate, de, evidentemente, fazer aquilo que nós havíamos afirmado logo ali ao término do primeiro turno, que era de justamente nós podermos fazer um bom debate sobre biografias pessoais dos candidatos que postulavam o Palácio Piratini e, evidentemente, que projetos políticos que ambos representavam. Para nós, esse processo estava muito nítido, muito claro, mas é evidente que dado uma série de conjunções, uma série de fatores, porque esse processo eleitoral foi extremamente atípico, um processo que, inclusive, inicia-se dentro de um processo de início de Copa do Mundo, então isso, por si só, retirou parte das atenções do período eleitoral para a própria disputa, enfim, consagrada pela FIFA, que é a Copa do Mundo, uma série de outros fatores, então, acabaram interferindo, na nossa opinião, inclusive no processo de reeleição do companheiro Tarso Genra, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas uma reeleição, que se confirmou, foi da presidenta, com 51,64% dos votos. Esse era um número esperado, se esperava uma vantagem maior, uma aceitação maior até da população? Como é que o PT enxerga essa porcentagem? Bem, na realidade, eu diria, sim, que o quadro de acirramento da disputa, e evidentemente dessa quase que divisão da metade da preferência do eleitorado para cada uma das candidaturas, em parte, é consequência do que se desenhou durante o processo eleitoral. Eu citei o episódio, que não foi menos importante, que ele tem impactos no imaginário popular, ele tem impactos, justamente, na condição de construção de subjetividade do eleitorado brasileiro, que foi o falecimento do Eduardo Campos. Quer dizer, criou uma comoção, criou, justamente, um sentimento de sensibilização extrema pela candidatura dele e, possivelmente, pela candidatura que reincorporou as bandeiras que ele vinha defendendo até então, representado na figura da Marina Silva. O que, na verdade, foi nos causando uma extrema surpresa, foi nós observarmos que a Marina Silva, que se colocava como uma terceira via, justamente como uma opção política, né, quer dizer, que se diferenciava das que já tradicionalmente estavam dadas como candidaturas expressivas e praticamente mais fortalecidas e encorpadas, que eram as candidaturas da Dilma e do próprio Aécio. Quer dizer, ela, no final do primeiro turno, ela toma a decisão, né, e foi quase que, num primeiro momento, uma decisão unilateral de apoiar a candidatura de Aécio, né, que justamente significava um projeto que já havia sido superado no ano de 2002 nas urnas, né, aqui em escala nacional. Então, ela faz opção pela candidatura do Aécio no segundo turno. Isso, evidentemente, que trouxe impactos significativos no processo eleitoral, né. É verdade que se criou também, na nossa opinião, e é uma questão que nós temos analisado bastante, se criou uma atmosfera altamente densa de rejeição ao partido dos trabalhadores, né, e a própria candidatura da presidenta Dilma, que incorporava as bandeiras do projeto histórico que nós estamos conduzindo nos últimos 12 anos no país, por conta de um antipetismo, né, um fenômeno que não é novo, ele é instigado, principalmente, na nossa opinião, por agentes da política em diferentes setores, que justamente procuram criminalizar o partido dos trabalhadores por algo que, evidentemente, pontualmente, aqui ou ali, deva ter ocorrido de ingerência de figuras representativas do partido dentro da esfera pública, mas que, evidentemente, não expressa aquilo que o partido pensa sobre o que significa a lisura no trato com as questões públicas, né. Porque é verdade que, num período onde mais se combate a corrupção no país, onde mais se aparelha os instrumentos que, justamente, procuram banir a corrupção da esfera pública, né, quer dizer, neste período, e que a gente vê, então, acompanhando um crescimento latente, né, dos direitos sociais no país, é um período onde também se tenta estigmatizar de uma forma crescente a classe política, né, quer dizer, num momento, então, em que, justo, nós temos um projeto no país que procura desencadear uma série de acontecimentos positivos, né, para a vida dos brasileiros e brasileiras, e, ao mesmo tempo, em que procura dar transparência, né, e rigidez no controle do uso do erário público, né. Então, se inverter o sentido daquilo que é produzido na vida pública nacional, se atribuindo, dentro desse bojo do antipetismo, a ideia de que o partido dos trabalhadores comunga com a corrupção quando não é verdade, né, quer dizer, se nós observarmos as atuações tanto do governo Lula quanto do governo Dilma, no que diz respeito ao combate da corrupção, são governos que severamente, implacavelmente, têm procurado, justamente, banir da vida pública, né, aqueles agentes que não comungam com essa ideia do uso ético, do uso transparente do recurso público, e doa quem doer, né. É importante que nós digamos que, inclusive, dentro do partido dos trabalhadores, nós tivemos prisões efetuadas pela Polícia Federal, justamente nesse sentido, de que a corrupção, ela deve ser entendida como um fenômeno que não deve ser aceitado por nenhuma sigla, por nenhum segmento político partidário do Brasil. Para esse próximo mandato aí da presidenta Dilma, tem algum, o PT planeja alguma reestratégia, assim, de ação, realmente, para essa reconquista da população brasileira? Como é que o PT vai agir nesses próximos quatro anos? Então, nós temos uma inspiração muito forte que vem das ruas, né. Nunca é demais nós lembrarmos os acontecimentos de junho de 2013, né, quando setores expressivos da população iam às ruas, né, para reivindicarem uma outra relação institucional dos agentes públicos, né, com a esfera da sociedade civil. O que nós vimos, tão logo terminou o processo eleitoral, no segundo turno, foi justamente a direção nacional do Partido dos Trabalhadores, emitir uma resolução em 4 de novembro desse ano, é importante que a gente date esses acontecimentos e a gente enuncie eles, que é uma resolução que justamente ela procura, digamos, fazer uma inflexão para dentro da estrutura de governo, para que justamente, para além daquilo que está sendo ampliado no campo justamente da intervenção pública sobre a esfera do Estado, né, que a gente atente para outras medidas, né, quer dizer, o governo Dilma terá, acima de tudo, nos próximos quatro anos, como desafio, fundamentalmente, tratar o tema da democratização, né, do monopólio da comunicação no país, é muito importante, por exemplo, trabalhos como a própria TV Cultura, enfim, faz aqui na nossa região, justamente porque a gente percebe que nos espaços colaborativos, comunitários, que de fato democratizam o acesso à informação e a expressão de diferentes opiniões junto à população de modo geral, com isso nós justamente geramos, né, um ambiente positivo, né, e ao mesmo tempo um ambiente que ele qualifica a democracia do país, né, nós precisamos, sim, na democracia brasileira, de meios de comunicação que tenham, digamos, o seu papel fortalecido no âmbito da democratização do acesso à informação, né, então esse é um tema que durante o governo vai ter que ser tratado de uma forma bastante criteriosa e acentuada, né, as ruas, de uma certa forma, apontam para isso. Outro tema que é imprescindível que nesses quatro anos seja tratado, e já há uma proposta da presidenta Dilma nesse sentido, de que inclusive se realize um plebiscito popular, que tem referendo no plebiscito que foi organizado por uma série de movimentos sociais agora durante o período eleitoral, que é um plebiscito que ele busca tratar o tema da reforma política, né, quer dizer, há muito se fala de que a esfera política, ela vem padecendo do ponto de vista de algumas interferências de setores econômicos que querem incidir sobre a vida dos brasileiros, que querem incidir sobre a vida pública nacional, né, não se está aqui dizendo que se quer banir os setores econômicos que produzem no país, não significa isso, se quer dizer que a gente tem que separar o que é público do que é privado nesse país, né, e para isso a reforma política, ela cumprirá um papel estratégico, para que a gente justamente possa trabalhar a ideia da, enfim, da fidelidade partidária, da fidelidade a programas de governo que justamente muitas vezes são eleitos com grande expectativa pela população de um modo geral, para que a gente possa ter o tema do financiamento público de campanha estabelecido como algo natural na vida nacional, né, porque nós temos vários países desenvolvidos, né, países de primeiro mundo, que já tem esses mecanismos introduzidos e em nada significa que se está privilegiando a esfera dos setores partidários, né, organizados dentro dos processos eleitorais, porque a gente sabe que se nós tratarmos esse tema do financiamento público de campanha de uma maneira correta e de fato ética, nós vamos ter uma diminuição significativa da corrupção dentro dos processos eleitorais e vamos ter também, inclusive, a ideia da punição, hoje já existe, mas uma punição ainda mais drástica ao chamado caixa 2 de campanha, né, que hoje é amplamente empregada e é uma das principais mazelas desse sistema político eleitoral que nós temos no país. Outra questão significativa dentro dessa reforma política é a representação. Nós temos uma crise de representação institucional muito forte no país que ela se espelha para fins, né, de que a gente seja verdadeiro com esse tema naquilo que nós temos representado dentro da Câmara de Deputados Federais e dentro do Congresso Nacional, né, ou seja, nós vamos olhar lá para dentro, vamos buscar a representação das mulheres, a representação dos idosos, a representação dos jovens, a representação dos negros e indígenas, a representação da comunidade LGBT, a representação dos diferentes segmentos religiosos representados dentro desses dois segmentos e nós vamos perceber uma disparidade representativa muito grande, né, ou seja, nós temos uma fraca representação de todos esses setores que eu acabei citando por conta de uma concentração de poder em cima de segmentos tradicionais da política nacional. A reforma política, ela procura também corrigir o âmbito dessas relações. Eu diria que, basicamente, trabalhar a questão das comunicações, trabalhar o tema da reforma política e continuar agudizando e aprofundando a relação com os projetos sociais em curso no país e trabalhando a ideia de que é importante nós termos ampliação dos setores populares incidindo sobre as políticas públicas em curso no nosso país, porque nós temos que comungar a democracia representativa com ampla participação popular, essas, principalmente, né, essas três bandeiras vão ser marcos fundamentais a serem perseguidos pela nossa presidenta agora nesse próximo período. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada. Tem muito trabalho aí pela frente. Com certeza. Teremos. E aqui em Montenegro não vai ser diferente também. Perfeito. Então, Marcelo, muito obrigada pela tua presença aqui no programa mais uma vez. A gente conhecer já quais são os planos aí para o próximo mandato. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez o espaço concedido a nós. E ótimo trabalho. Muito obrigada. O programa não é bem assim e já volta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.